Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Play10, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão inscritas e se você gostar do vídeo, gostaria que você deixasse seu like, compartilhasse e ativasse o sininho de notificações Bem, a notícia que eu tenho hoje é que a Johnson & Johnson acaba de inaugurar sua primeira fazenda solar com investimento em energias renováveis, a capacidade instalada hoje é equivalente ao consumo de mil casas e 6 mil metros quadrados de painéis solares instalados, até 2030 a empresa tem intenção de investir até 800 milhões de dólares para essas energias renováveis, não somente solar, mas eólica também, é uma tendência dessas grandes empresas investirem nesse segmento A imagem da empresa hoje é muito importante no mundo corporativo e é uma tendência mundial as empresas que hoje são as grandes poluentes correm o risco de serem boicotadas uma vez que a mídia acaba influenciando muito no consumo, assim como na internet que é algo bem revolucionário para a maioria e é uma tendência mundial Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal Muito obrigado!